Segundo a Receita Estadual, 11% da frota de veículos de Patos de Minas ainda está com IPVA de 2015 sem pagamento. A frota total na cidade é de 85 mil. O chefe da administração fazendária no município diz que até o último dia 15, pouco mais de 36 milhões de reais haviam sido arrecadados com o imposto. 5 milhões a menos que o total calculado em 41 milhões de reais. Historicamente a gente tem percebido uma omissão em torno de 10 a 12% durante o mês de julho de cada ano. Se a gente for pensar que 40% dessa receita pertence ao município de emplacamento do veículo, nesses 9 milhões nós temos quase 4 milhões de receita que poderiam estar nos cofres do nosso município, sendo direcionado para os serviços públicos que a prefeitura presta ao nosso município. E o problema também está com o atraso de pagamento de anos anteriores. Milhares de veículos não têm o imposto quitado, por exemplo, nos anos de 2014 e 2013. Ainda segundo a Receita Estadual, são mais de 26 mil veículos que estão em atraso com o imposto aqui em Patos de Minas. Isso daria 10 milhões de reais em arrecadação. O dinheiro arrecadado com o IPVA é distribuído da seguinte forma. 40% fica para o Estado, 40% para o município e 20% para o Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Uma das maneiras encontradas para receber o imposto dos contribuintes tem sido através de registro em protesto extrajudicial. A Secretaria de Fazenda, através de meios legais, instituiu a cobrança através de registro em protesto extrajudicial. A Secretaria faz o encaminhamento dos extratos de débito para o Instituto de Protestos e se faz a distribuição para os cartórios de protesto para que ele possa, através de notificação, dar ciência ao devedor e, obviamente, ter a oportunidade de fazer o pagamento junto ao cartório, se for o caso. Outra exigência que já está sendo cobrada é o pagamento da taxa de licenciamento do veículo. Desde o dia 1º deste mês, aqueles com placas com final 1, 2 e 3 têm que estar em dia. Os veículos com final da placa 4, 5 e 6 serão cobrados a partir de 1º de agosto e os com final da placa 7, 8, 9 e 0 a partir de 1º de setembro. A Polícia Militar já intensificou as fiscalizações na cidade. Pagou adiantado até. Tem multa, tem juros, né? Tudo caro, tudo multa caríssima, multa exagerada, juros altíssimos. Então, pagar tudo em dia e tudo adiantado, certinho. Deixar em dia é melhor que deixar a última hora, porque se a gente estiver dirigindo os homens parar, né? Aí complica. Graças a Deus, tudo em dia e acho que todo mundo deveria pagar isso aí no dia que realmente liberasse para ver se a gente teria uma condição melhor nas estradas e investimento mais firme. O motorista que não estiver com licenciamento pago está sujeito a penalidades. A penalidade é uma multa no valor de R$191,00, a perda de 7 pontos na habilitação e a remoção do veículo.